Aí, pessoal, vamos aí, ó. Vamos botar aí o peixarado aí na rede. Vai, puxa aí, cara. Tá escondendo aí, pai. Aí, ó. Meu caraca. Outro ali, pai. Puxa, puxa aí, cara. Pô, tá falando até. Olha o outro lá, pai. Puxa lá debaixo, olha o outro lá. Meu caraca. Pai, tem mais dois lá, pai. Mais três lá, ó. Boiou lá, boiou lá, animais lá, cara. Boiou aí, ó. Olha, tamanho, hein, ó. Tá tão parudo, cara. Olha aqui como tá aqui na rede aqui, ó. Olha. Olha ela na proa lá. Olha aqui, ó. Meu caraca. Olha aí, mãe. Olha aí o vídeo, ó. Aqui, ó. Olha o rapazinho, puxando aí, ó. Meu pai aí, ó. Olha aí, ó. Boiou duas, hein, cara. Vai afundar o barco, hein, cara. Olha lá, tamanho, ó. Meu. Calma, calma. Meu caraca. Tá escutando aí? Tá escutando aí? Caraca. Olha aí, ó. Meu caraca. Não. Tá escutando. Não. Tá escutando.